Já são três dias de buscas no rio Capanema. Os bombeiros iniciaram os trabalhos ainda na tarde do domingo após o chamado de populares. Carlos Almir Reixel, 20 anos, se afogou um pouco abaixo da ponte que divide os municípios de Ampere e Santo Antônio do Sudoeste. Carlos chegou aqui nesse local perto das três horas da tarde do domingo em companhia da namorada e uma amiga. Ele e a namorada entraram na água. Ela ficou aqui na margem e ele, que não sabia nadar, resolveu atravessar para o outro lado. Quando ele estava retornando, começou a se afogar e ainda pediu por ajuda. Familiares e amigos de Carlos acompanham as buscas na comunidade de linha Balsa, interior de Ampere. Na tarde da segunda-feira, eles se uniram aos bombeiros e também realizaram buscas no rio, na tentativa de encontrar o corpo. O Eleandro conheceu o Carlos um dia antes do afogamento e também ajuda nas buscas. Ajudar porque a gente tem que ser solidário e uma mão precisa da outra, né? Então, quanto mais a gente tivesse para ajudar, mais chance tinha de encontrar ele, né? Na manhã desta terça-feira, a delegada de Ampere também esteve no local e iniciou as investigações para apurar como tudo aconteceu. Em todos os casos de morte violenta, é instaurado inquérito policial para apurar as causas e circunstâncias e estamos aguardando aqui o achado do corpo. As buscas continuam até que o corpo seja encontrado. A expectativa é que ele apareça conforme a água vai baixando. Quando mais vai chegando para perto da noite, que não tem uma posição, não tem um sinal, não tem um vestígio, quando vem para a parte da noite é bem desesperador. Os amigos vão fazer novas buscas aí ou não? Vamos, vamos. Inclusive tem gente na água aí, tem mais uns barcos vindo e vai continuar, vamos continuar até encontrar. Tchau, tchau.